MESA DE BÁ MESA DE BÁ Te esquecer Vou parar o mundo pra você Todas as estrelas te trazer Num toque de mágica Baby Vou rodar o mundo pra encontrar O sonho mais lindo pra te dar Num toque de mágica Baby Quando a noite chegar Tô pensando em você Quando o sol acordar Tô pensando em você Se o coração chorar Tô pensando em você Se o amor me encontrar Tô pensando em você Olha pra mim Tente entender Haja o que houver Eu não vou te esquecer Vou parar o mundo pra você Todas as estrelas te trazer Num toque de mágica Baby Vou rodar o mundo pra encontrar O sonho mais lindo pra te dar Num toque de mágica Baby Viver 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 Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Depois que eu descobri O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você Em teus braços dormindo Não dá pra apagar Não dá pra apagar Como se fosse num papel Que voa longe Vai pro céu Pouco a pouco subindo Pouco a pouco subindo Quem vai tirar de mim Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem é você Pra dizer o que diz por aí Pra julgar o que sinto no fundo do meu coração É, você não sabe da minha tristeza Você não sabe Não sabe de mim Você duvida dos meus sentimentos Diz que sou insensível de pena Ou coisas assim É, você não sabe da minha tristeza Você não sabe da minha tristeza Não sabe de mim Diz que não ligo pro teu sentimento E aí? Diz que não presto a todo momento Por aí? O que é que eu vou fazer Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te adora e que te quer E que às vezes chora Se desespere só Você não vê Você não vê O grande amor que sinto por você É, você não sabe da minha tristeza É, você não sabe da minha tristeza Esse sim é moral É, você não sabe da minha tristeza Vem se apaixonar De pena ou coisas assim É, você não sabe da minha tristeza Você não sabe Não sabe de mim Diz que não ligo pro teu sentimento E aí? E aí? Diz que não presto a todo momento Por aí? O que é que eu vou fazer Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te amou Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te adora e que te quer E que às vezes chora Se desespera e só você não vê O grande amor que sinto por você Por você Por você E a gente terminou Teve coragem de passar com o outro na minha frente Só pra jodear Só pra maltratar O pior é que tá tão certo Hoje eu tô sofrendo É culpa sua se meu coração tá doendo Eu não vou aguentar Tô me acabando de beber Pra ver se esqueço Onde eu tô sofrendo É culpa sua se meu coração tá doendo Eu não vou aguentar Tô me acabando de beber Pra ver se esqueço De te amar Oh, mulher covarde Depois que a gente terminou Teve coragem de passar com o outro Eu não vou aguentar Tô me acabando de beber Tô me acabando de beber Pra ver se esqueço Tô me acabando de beber 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 Tô my expanding Tô me acabando de beber Tô me acabando de beber Essa molena vem na valência O novinha é respeitada, cheia de experiência Chega de você, bota no pressão e vai torcendo mais Porque carrabe tá no chão Essa molena vem na valência O novinha é respeitada, cheia de experiência Chega de você, bota no pressão e vai torcendo mais Porque carrabe tá no chão Vem novos estrelinhas e na valência Mar bolença, rebola pro pai Agora que ele senta Senta, eu senta E o senhor experimenta Rebola pro pai, agora vai Senta, eu senta E o senhor experimenta Ao meio respeitado vai Na mar bolença Senta, eu senta E o senhor experimenta Ao meio respeitado vai Na mar bolença Caramba Lembra aquele beijo que você te deu quando eu te encontrei? Você estava tão linda, eu fiquei admirada Você passou por mim, eu fiquei olhando muito tempo para Eu não consigo esquecer do jeito que encontrei você Eu estava com os amigos e de repente eu te vi Eu me senti tão feliz, tão emocional Hoje eu agradeço todo dia você, o seu namorado Eu não consigo esquecer do dia que eu vi você Você passou por mim, eu fiquei ali parada A mulher mais linda passou do meu lado Hoje eu agradeço a Deus com você, o seu namorado Eu não consigo esquecer do dia que eu conheci você Você estava tão linda e passou do meu lado Eu fiquei ali parada, muito tempo admirada Você olhou pra mim e eu fiquei apaixonada Você estava tão linda, eu me apaixonei Na minha vida eu juro que nunca tinha visto alguém assim Eu fiquei apaixonada, você passou por mim Você estava linda, me deixou apaixonada E a mulher mais linda e a mulher mais linda E passou do meu lado Era você, era você Era você, era você Era você, meu amor Eu não consigo te esquecer Era você Na minha vida Foi a boa, a primeira vista Fiquei parada, admirada Que a mulher mais linda e a mulher mais linda passou do meu lado E a mulher mais linda e a mulher mais linda Esse sim é moral Faz que desse jeito Só você sabe fazer Olho nos olhos Tanta vida pra viver Charminho doce Pedacinho de você Diz A frase certa Só você sabe me abrir Que é só assim que eu consigo descobrir Como é gostoso Me entregar e te sentir É Quando se ama a gente finge que não vê Que o tempo passe Que o tempo passe mais um pouco de você Melhor assim Com pra você Melhor pra mim E amanhã E amanhã quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez Só mais uma vez O amor que a gente fez Luiz Luiz O amor que a gente fez Melhor assim Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez O amor que a gente fez O amor que a gente fez Graça o milho Mais uma cerveja E mais um copo Já chamei um amigo pra curtir Comigo A minha mulher viava com dor Sozinho eu estou tomando gelada Eu cheguei em casa Ela estava com outro Agora tô sofrendo Sofrendo no suporo Eu tô sofrendo Feito louco Minha mulher me deixou E eu fiquei no suporo Ela foi ruim Ela foi sem graça Agora eu vou me acabar Bebendo cachaça Não sei o que fazer Não sei o que falar A solução que eu tenho É a mesa do mar Pra beber Pra esquecer Eu não consigo parar Senão eu sofrer Oh mulher malvada Oh mulher ruim Me trocou por outro E agora estou assim 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 Dá som, amigo Traz mais uma aí Quero beber Pra me distrair Dá som, amigo Mais uma cerveja e mais um copo Eu chamei um amigo pra curtir A minha mulher me abatomou Ela me traiu, ela me deixou Ela foi ruim, ela foi sem graça Ela me traiu e agora eu vou me acabar na cachaça Eu cheguei em casa, ela estava com ovo Agora eu tô sofrendo sozinho no suco Ô, mulher ruim, o que fez assim? Tu me traiu, agora eu tô sofrendo assim Sofrendo demais Por essa sem graça Ela me deixou e eu vou beber cachaça Sofrendo sozinho, eu vou me acabar A solução que eu tenho é a mesa no bar Oh, meu amor Pra se apaixonar e tomar cachaça Faz que desse jeito Só você sabe fazer Olha nos olhos Tanta vida pra viver Charminho doce Pedacinho de você Diz Diz A frase certa Só você sabe me abrir Que é só assim que eu consigo descobrir Como é gostoso Como é gostoso Me entregar e te sentir É Quando se ama a gente finge que não vê Que o tempo passe Que o tempo passe mais um pouco de você Melhor assim Com pra você Melhor pra mim E amanhã Quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Luí Diego nas teclas É Quando se ama a gente finge que não vê Que o tempo passe mais um pouco de você Melhor assim Bom pra você Melhor pra mim Melhor pra mim E amanhã Quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Normal que a gente fez O amor que a gente fez Amém 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 Mesa de Bar E eu te esperarei E sentaremos juntos frente ao mar E de mãos dadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor O seu olhar me diz se eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Sem me dar conta eu regresso, paro e penso E eu confesso Espero que o perdão esteja em sua mente Por isso eu rezo Eu sou sincero, eu te prometo Não me olha Depois que abrir essa porta Ah, eu te digo Se for não volta E sete de setembro A sua amiga me ligou me dizendo Que você estava morando perto dela E eu confesso Que eu só queria te ver Ficar com você Pra te dizer Pra te dizer E eu te esperarei E sentaremos juntos frente ao mar E de mãos dadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor E teu olhar me diz se eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Sem me dar conta eu regresso, paro e penso E eu confesso Espero que o perdão esteja em sua mente Por isso eu rezo Eu sou sincero Eu sou sincero Eu sou sincero, eu te prometo Não me olha Depois que abrir essa porta Ah, eu te digo Se for não volta Sete de setembro A sua amiga me ligou Me dizendo Que você estava morando Eu estou perto dela E eu confesso Eu só queria te ver Ficar com você Pra te dizer Pra te dizer Eu te esperarei Eu te esperarei Nós sentaremos juntos frente ao mar E de mãos dadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor E o seu olhar me diz se eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei O seu corpo é uma fonte de desejos Me fascino com teus beijos Tudo faz lembrar você Te vejo em meus sonhos, em pensamentos Não te esqueço um só momento Esse amor me faz sofrer No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito o seu nome Distante assim é tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescer E tomou conta de mim No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito o seu nome Distante assim é tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Pobre de mim Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente Seu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Seu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Seu amor é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Que aos poucos foi crescendo